Segura. Essa jovem fecha teus olhos. Pai Deus tá guardando a tua pequenina. Oi, que fura grande. Pai, guarda a tua pequenina. Eu vejo ela agora sendo coberta debaixo de um manto do Senhor. Eu vejo os anjos dizendo, eu tô pelejando, ó. Ó, tá com ânsia já de vômito. Tantos pensamentos negativos. Vozes estranhas no ouvido dela. Vai saindo da garganta dessa jovem. Vai saindo aí, ó. Lançar de vômito. Lançar de vômito. Lançar de vômito. Você que tem colocado algo. Você que tem ido no quarto dela. Você que tem colocado vozes estranhas na audição dela. Bote pra fora agora, missionária. Põe a mão no estômago aí que tem algo que quer sair, ó. Aí, ó. Bote pra fora. Bote pra fora. Milena também tem algo. Põe a mão no estômago dela, Ana. O que tiver aí, ó, Milena. Jesus, sai da vida de Milena. Toda obra de bruxaria. Bote pra fora também. Bote pra fora. Bote pra fora aí, ó. Sai do estômago de Milena. Ó Deus arrancando. Eu vejo que algo herédito. Algo há anos. Meu Deus do céu. Foi uma comida oferecida que tá há anos aí, né? Bote pra fora. Bote. Saia. Segura a jovem. Cuidado com ela. E Deus tá trabalhando aí na vida dela. O raibia candaraiva. Saindo também. Tem coisa aqui há anos. Tem coisa aqui há anos. Vai botando pra fora. Foi uma comidinha, né? Oferecida a Satanás há anos, ó. É por isso que ela fica assim, ó. Não consegue ser liberta. Mas olha aí. Vai botando pra fora. Isso. Usa a arma de vocês aí. Aí tá botando. Espírito Santo tá me falando que foi uma comida que tem anos. Que foi comer de um centro de macumba. Anda, Rai. Já vai. Ela tá sendo liberta. Bote pra fora. Vai botando. Vai botando. Vai botando. Pai, guarda tua pequena. Guarda tua pequena. Guarda. Guarda essa jovem, Senhor. Todo espírito de morte. Vozes estranhas. Que vai no quarto dela e coloca pra tribular ela. Saia. Guarda tua pequena. Passa. Olha, minha senhora. O coração dela. Nos pés dela. Que ela tá recebendo uma libertação profunda. Bata a palma pro Senhor, querido. Oi. Gastuia forte. Meu Deus. Ela tá hoje aí na marca de papai. No mundo espiritual, tá cheio de anjo aí, ó. Guardando ela, ó. Eita, meu Deus. Milena. Deus tá libertando ela. Traz a Edson pra cair. Usa tua arma. Sai da vida dela agora, essa obra. Shhh. Shhh.